Da muu, da muu Da muu, da muu Dime escoita, dime escoita Tô na moral Bagulho é louco É o que? Bagulho é louco Por que? Porque sim, bagulho é louco Boa boa leguzinho na área Beleza galera? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo Pra vocês de construção, hoje eu vou Tá ensinando a vocês como tá fazendo o cofre Totalmente automático, é muito top Seguro, totalmente seguro Foda demais, ninguém vai roubar mais seus itens Então se gostou da ideia, já deixa o dedão aí no like Se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos pra mais um Vídeo, tá o seguinte, vocês vão precisar Desses materiais aqui ó, no começo Liberador, botão, funil Bloco, da sua preferência, porque Aqui eu tô simulando uma caverna, onde vocês vai Achar aí, lugar onde vocês vão colocar Aqui eu tô simulando a minha casa Sabe, uma base secreta, vocês podem fazer Na casa de vocês também, tanto faz Comparador de headstone, headstone Repetidor de headstone e tocha de headstone Primeiro, vocês acham o lugar que vocês querem fazer Vocês escolhem um lado, onde vocês vão trabalhar Aqui vai ser a parede, onde ela vai colocar a senha Aqui é onde vai ficar a senha E aqui é onde vai ficar o cofre Onde vocês vão guardar Então a senha aqui é 1, 2, 3, 4 E aqui o cofre é 1, 2, 3, 4 também Vai ficar um quadrado assim ó Pra vocês trabalharem ó 1, 2, 3, 4 por 4 Entendeu? 4 por 4 Firmeza Ó, conta 1, 2, 3 Quebrou o bloco aqui Pega o liberador, coloca na parte de dentro Desse jeito aqui Aí vocês vem com o botão Coloca o botão aqui fora Agacha, coloca o botão Coloca o funil virado Pro liberador Aí vocês quebram aqui Firmeza, vai ficar aqui ó 1, 2, 3 De largura Aí você vem e coloca ó 1, 2, 3 blocos assim Firmeza, aí vocês vem com o comparador Coloca o comparador aqui Vem com a headstone Aí aqui vocês colocam O repetidor Coloca um bloco E aqui embaixo vocês colocam a tocha de headstone Embaixo do funil Vai ficar assim ó Aí vocês vão vir Vão fazer com que Esse mecanismo funcione Vocês vão vir e colocar aqui ó 18 Vou colocar 18 Colocou 18 papel Vocês vem e coloca 4 blocos aqui ó Qualquer bloco Pode colocar qualquer bloco aqui Vai ficar desse jeito aqui Aí você vem com a headstone aqui ó Coloca a headstone aqui Um liberador virado Com a boquinha pra cima E o outro Com o olhinho virado pra dentro Ó, aqui é onde vocês vão Ó, aqui vai ser a senha Aí vocês vão vir Vão colocar desse jeito aqui ó Liberador Virado pra dentro aqui ó Aí vocês vem e colocam o liberador aqui ó Esse virado pra esse aqui ó Tá aqui né de frente né Você vem aqui Coloca virado pra esse Pega o funil Coloca em cima dele Agacha e coloca Vai ficar assim ó E aqui ó Nesse aqui de cima ó Que tá virado pro funil Você coloca um bloco de pedra Já era Colocou Vai ficar assim Vai firmeza Aí está aqui né Enfrente esse funil Aí você vem aqui ó Enfrente esses dois Liberador Aqui ó Nas costinhas deles Vocês colocam O comparador Quebra Coloca redstone E coloca um bloco em cima Colocou um bloco em cima Vai ficar assim ó Aí você vem aqui ó Enfrente esse bloco aqui ó Você vem Coloca A tocha de redstone E um bloco em cima Assim ó Aí você vem com o pistão Com aderente Coloca aqui ó Enfrente essa tocha ó Colocou aqui Colocou outro aqui ó Pronto Aí aqui vocês podem fechar aqui ó Aqui da altura Aqui vocês podem fechar ó Vai ficar dois de altura Vai ficar assim ó Entendeu? Aí aqui vai ser onde vocês vão entrar ó Vou fechar aqui ó Vou fechar com Bloco de ferro Aí vocês fecham com o bloco da sua preferência Aí você vem e coloca um baú aqui Coloca um baú aqui Coloca dois blocos aqui ó Pronto Aí fez a portinha aqui ó Vai ficar assim ó Pronto Agora já está pronto o seu cofre Aí você vem Entra aqui dentro ó Coloca a sua chave aqui dentro Sua chave de segurança Aperta aqui ó O botão Entrou Aí aqui vai ter o tesouro de vocês Aí que vocês podem estar fazendo esse cofre Mas aqui está seu cofre Pronto Pegou o que você queria Vem Fechou Pegou sua chave Meteu o pé Então galera Esse foi mais um vídeo pra vocês De tutorial Como está fazendo um cofre Totalmente automático Do seu Minecraft Se você gostou Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like E não esqueça de Ativar o sininho Se inscreva no canal Porque eu gravo vídeo Direto de Minecraft Tanto farm Construções Série E pra você não perder Aconselho que você faça isso Então vou ficando por aqui Falou Falou